Ser capitão é para poucos. Ganhar o título da Copa do Mundo e trazê-la para casa, para menos ainda. Agora vamos conversar com Carlos Alberto Torres, o capitão da seleção da Copa de 1970. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Carlos Alberto, qual a importância de um brasileiro, um jogador que sonha estar na Copa, para ser capitão, levantar a taça e trazê-la para o seu país? O jogador que vai nessa qualidade do capitão, geralmente o capitão já sai escalado, antes de começar a competição. Logicamente que ele sonha com o momento do seu time ser campeão e ele receber a taça em nome do país. É um momento único na nossa carreira e para mim foi muito especial, porque além de ser o capitão daquela grande seleção, ter feito aquele gol no final da partida e depois de receber o troféu, que naquele momento aí é que entra a coisa especial. Que naquele momento passava a ser de forma definitiva do futebol brasileiro. Então foi uma coisa assim, bastante especial na minha carreira. O capitão tem uma importância grande da liderança, né? Você acha que nessa última Copa o Brasil teve uma liderança forte com o Thiago Silva como capitão e depois o Davi Luiz? Olha, eu não sei porque eu não acompanhei muito lá de perto, né? Mas, ao que parece, faltou um pouco de liderança, não só apenas do capitão, porque não é só o capitão que tem que ser líder. Se tiver outro jogador, como em 70 nós tivemos, vários jogadores com esse poder de liderar o grupo, né? Isso aí facilita o trabalho do capitão. O que me parece que dessa seleção não teve isso, não. Carlos Alberto Torres, muito obrigado pela entrevista. Valeu. França Nilson Clava para o canal da TV PUC Rio no YouTube.